A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Curiosamente, no ano em que celebrámos os 30 anos da 7ª Legião tomámos esta decisão de tentarmos mais uma vez arrumar um pouco o meu trabalho e as músicas que eu tenho feito ao longo destes anos todos e eu penso que fazia sentido começar precisamente com uma das influências que está muito presente na minha música que é a influência da música pop britânica a influência da música dos anos 80 que no fundo é a minha formação musical quando a 7ª Legião começa, quando começamos no início dos anos 80 a tentar fazer músicas do que pegar as guitarras elétricas era a música dos anos 80 que ouvimos e portanto decidimos começar por uma primeira compilação das músicas em inglês e que fizemos desde 2004 até 2012 com os cantores que foram colaborando comigo nestas canções e que ajudaram a construir todo este universo desde a Beth Gibbons até a Neil Hannon passando por estes últimos o Scott Matthew e a Joana as a policewoman e penso que é importante também percebemos esta maneira de trabalhar que no caso destes dois últimos compositores foi através da internet nós trocámos e-mails enviámos demos e fomos construindo sem nos conhecermos que é o caso da Joana fomos construindo estas músicas e penso que ficámos muito contentos com este resultado Eu conheci o trabalho da Joana através do António Cunha porque o António Cunha representa faz o agenciamento da Joana aqui em Portugal penso que ela já esteve cá por duas ou três vezes eu não tive a oportunidade de a ver mas era uma voz que eu sempre apreciei muito e quando estávamos a trabalhar esse tema especial eu pensei que a voz da Joana podia ficar bem e penso que mais uma vez tivemos sorte ela gostou da canção e compôs-se uma letra e foi possível trabalharmos assim juntos I'm caught in a trap that swings me back to you Estes temas inéditos surgiram ao longo do verão deste ano e curiosamente era um ano em que eu pensei que não ia ter muito tempo para compor porque tínhamos a turnê da Sétima Legião tínhamos o projeto o meu projeto com o Gabriel Gomes de poesia chamado Os Poetas mas acabei por me ver envolvido em duas bandas sonoras e foi precisamente nessa altura em que acabaram por muitas canções e músicas que eu estava a tentar compor ficaram de fora dessas bandas sonoras e as músicas e as músicas surgiram nesse momento All I need is to be tethered to you Forever more let one be too For this to never stop Is for it to never work Endless lonely song Be my sanctuary My church For this to never stop Is for it to never work It's not too late To feel incomplete To feel incomplete E daí penso que criámos uma relação especial porque ela pôde fazer bastantes conceitos estar presente em muitos dos conceitos que nós fizemos não só em Portugal como na Europa e foi uma das colaborações que para mim tem mais significado mas penso que também a do Neil Hammond a do Stuart Spide todas elas têm um significado muito especial para mim O conceito dos coliseus foi de facto um momento especial que eu nunca pensei que fosse possível que conseguimos reunir a bat equipa do Neil Hammond do Spot Matthew no mesmo concerto em Lisboa do Porto e portanto foi um momento especial acho que foi foi exatamente aquilo que eu queria fazer o concerto teve duas partes uma parte onde tocávamos mais instrumentais e mais acústico onde tocámos muitos temas da montanha mágica e depois uma segunda parte já com bateria baixo e com a influência da música pop muito mais presente agora eu passei ouvindo 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 Amém. Este videoclipe é uma canção do Scott Matthew, que se chama Inconclip, que aliás é a canção que fecha esta coetânea. E eu penso que é uma canção que eu acho que ficámos todos muito contentes com o resultado dela. O videoclipe foi gravado no Porto e eu penso que está ótimo. Amém.